Olá, tudo bem? Vamos conferir os destaques do Giro 7 dessa semana? Desde o início da pandemia em 2020, o NASP São Paulo passou a exibir lives com exercícios físicos na página do Facebook do campus. O programa se chama Arrasta o Sofá e o objetivo é incentivar os alunos e seguidores da página a praticarem atividades físicas durante o período de isolamento social. E já que o assunto é saúde, a Associação Paulistana promoveu a primeira edição da Escola de Saúde. A programação teve a presença virtual da médica Daniela Cano, que falou sobre como as pessoas podem aumentar a imunidade para enfrentar a Covid-19 por meio do estilo de vida e contou com a participação de 200 líderes de saúde. No dia 23, a Igreja Adventista de Vila Ema, região leste paulista, abriu as portas para se tornar um hemocentro por um dia. Cerca de 40 voluntários doaram sangue e após a doação, eles receberam o livro missionário do ano com o convite para participar da Semana Santa Online. Com o tema híbridos, o Departamento de Comunicação da região sudoeste realizou um encontro de comunicação online para líderes de igrejas e grupos que atuam nessa área. E para quem esteve presente, nove workshops aconteceram na parte da tarde. Só pelo YouTube, houveram mais de 1.100 visualizações. Na região oeste paulista, aconteceu um curso de noivos pelo Zoom. Ele foi liderado pelo Departamento de Família do Campo e contou com a participação de 16 casais. A APS iniciou no dia 26 de março a série missionária Enviados. Ela acontece todo dia às 6 da manhã e tem como objetivo o reavivamento espiritual. Durante a semana, os participantes recebem dicas missionárias sobre como eles podem testemunhar, dar estudos bíblicos e compartilhar o evangelho. No Vale do Paraíba, os calebes, além de promoverem a arrecadação de alimentos nos diversos drives de solidariedade, entregaram convites na casa dos amigos da Igreja Adventista, convidando-os para assistirem à Semana Santa nas plataformas digitais. Além disso, promoveram centenas de ligações em vídeo falando sobre a importância da Semana Santa. A Associação Paulista Central promoveu entre os dias 23 e 26 treinamentos com os pastores, secretárias e equipes de mídia das igrejas. As capacitações foram um reforço sobre ferramentas que auxiliam na execução da Semana Santa digital. Até o líder de evangelismo da Divisão Sul-Americana, Pastor Luiz Gonçalves, esteve presente e deu dicas de como organizar uma Semana Santa de impacto na pandemia. E por falar em Semana Santa, no próximo giro, esse será o assunto principal. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acompanhe nosso site e redes sociais. Nos vemos semana que vem. Até mais! Tchau!